Tomara que se aproveite. Eu vou fazer um negócio chamado Gersal. É um tempero feito com gergelim e eu vou botar aqui, ó, 10 colheres de gergelim. E nós vamos juntar isso com uma colher de sal. Você já sabe, né? O melhor sal pra você é o sal marinho. Do sal que você tem hoje no mercado disponível, é o que faz menos mal pra você. E de qualquer forma, você tem que comer sempre com moderação, né? Nós vamos tostar isso aqui, ó. Você vai usar sua frigideira pra tostar. Sempre preocupado pra que ele não queime. Não pode queimar. Ele tem que ficar bem tostadinho. E já já ele começa a pipocar. Você vai ver. Faz um pouco de sujeira no fogão, tá? Mas é assim que funciona. Esses grãozinhos de gergelim vão ficando tostadinhos. E vão fazer um tempero saborosíssimo pra você. Ó, no ar fica um cheirinho de amendoim torrado, tá? E o sal, ó. O sal é sua referência. Deixa ele dar uma morenada. E depois que tudo isso estiver bem moreno, nós vamos botar aqui, ó. Nesse liquidificador. Pra bater. E ele vai ficar uma poeira. E, ó. Agora, nós vamos tirar ele do fogo. Ele continua, lógico, explodindo. Nós vamos botar aqui, ó. Tá? Olha. 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 Devolver ele pra cá. E aqui, nós vamos bater ele ainda quente. Você vai bater. Sempre se preocupando pra que ele fique bem dissolvido. Vai demorar mais ou menos um minuto. Um minuto e meio aqui, batendo. Bom. Aqui tá pronto. Eu vou mostrar pra você a farofa. Ó. Fica bem soltinho. Na farinha. Essa farinha, você vai comer em cima do seu arroz integral. Você vai usar pra fazer seu molho de salada. Você vai usar pra temperar o seu feijão. Pra todas essas coisas. Sempre lembrando que o gergelim é o seu cálcio vegetal. Gergelim. Num litro. Desculpe. Num copo de gergelim. Você tem quatro vezes mais cálcio do que num copo de leite de vaca. Tá? Essa é a vantagem de ter um tempero como esse. Bom. Você vai precisar escolher um vidro. Vidro. Desses quaisquer. Vidro de maionese. Pra guardar isso daqui. Você já pega daqui e derruba no vidro. Só que não guarda ele quente do jeito que tá. Deixa esfriar. Porque se você puser no vidro, ele vai murchar. E aí não vai ser gostoso. Ele tem que estar sempre crocante pra você poder usar e gostar disso daqui. Gersal. Ó. Bom proveito. Gersal. 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 Obrigado.